Ora em viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo somente dedicado às raspadinhas, o famoso raspiganha aqui do futebol 2019-2020 e hoje vamos abrir o mítico número de 100, 100 raspadinhas, é verdade malta, não me estou a enganar, é 100 raspadinhas, 50 aqui deste lado, 50 aqui deste e veremos então que se conseguimos ter aqui uma caixinha gratuita inteira, portanto como já tenho dito várias vezes, pelo que eu tenho percebido, isto geralmente em cada, digamos, duas saquetas há uma gratuita, podemos dizer assim, portanto se eu tenho aqui 100 raspadinhas, o mais normal é que eu consiga 50 saquetas gratuitas, veremos se chegamos lá, portanto vamos lá então começar, vou aqui, vamos aqui pôr aqui esta deste lado e vamos começar aqui para o lado esquerdo, aqui deste lado estão 50, acho que é este lote que até é por acaso de uma caixa inteira, o outro lote já não, é de saquetas avulso, de uma caixa, parte de uma caixa, mas depois também saquetas que eu ainda tinha avulso, enfim, portanto aqui não há, esta caixa que é mesmo de uma caixa inteira, portanto eu espero que aqui venham umas 25, já não era nada mal, mas que vierem mais é sempre ótimo, vamos lá então começar, portanto vamos pegar logo em tudo, porque dá melhor jeito assim para raspar, desejo-me sorte malta, que é o bem preciso agora, para ver se conseguimos chegar às 50, vamos lá, percebemos que o que continua a jogar, o mítico continua a jogar, que vai aparecer aqui a grande maioria das vezes, como é óbvio, é, opa, vamos lá, um comecezinho melhorzinho dava jeito, então continua a jogar, não pode, não pode, não pode, não pode, ui, 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 apanhei uma sequência má, apanhei uma sequência má, malta, ui, que isto começou tão mal, está a começar tão mal, é, então, o que é que se passa? Eu acho que esta é a tal da caixa, portanto, isto é muito mal, continua a jogar, ai, bem, eu acho que nunca apanhei uma sequência assim, digo eu, ai, 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 é, então, então, ui, já nem digo nada, já nem digo nada, isto é só que continuas a jogar, então, como é que é isto? Mal, isto está muito mal, malta, isto está aqui muito mal, ah, pronto, finalmente, estava a ver, aqui íamos a zeros, bem, isto era já mesmo o caso para a Panini, portanto, golo, vamos lá, pode ser que agora comece a melhorar, não, não continua, não é nada a melhorar, ainda por cima o sol foi-se abaixo, ai, a sério, isto está tão mal, está tão mal, malta, isto, só aqui uns 3 ou 4 superglasses é que salvariam isto, digo eu, golo, vamos com 2, vamos com 3, vamos lá, será que é desta que começamos aqui a encarrilar, não, nem por isso, continua a jogar, continua a jogar, ai, se bem, isto está tão mal, mais um golo, é que ainda por cima só vêm golos, nem sequer vem um supergolo, um superglaço, olha, supergolo, vamos lá, vamos lá, já nem sequer que estou a contar, que isto é o golo, se calhar começam a aparecer agora, tem de ser, continua a jogar, bem, aquele início foi muito mal, acho que foi o pior início de sempre destas aberturas, ainda por cima aqui nesta abertura de raspadinhas, olha, voltamos aos continuar a jogar, eixa bem, eia bem, querem ver que vamos ter aqui o quê, umas 10, eia bem, ou rebenta já com o objetivo, que era às tais 50, não é, golo, continua a jogar, continua a jogar, isto está muito mal, é que nem sequer vem um superglaço para salvar isto, nada mesmo, isto está muito mal, está muito mal, está muito mal, mas, por isso, olha, superglaço, cá está eu, pronto, sempre ajuda um bocadinho, mas acho que ainda estamos muito abaixo do que devíamos estar, ai, 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 é sério, mas estava a dizer que isto é de uma caixa de uás, e já ouvi dizer que estas caixas já não têm assim tantas raspadinhas gratuitas, mas pronto, eu acho que isto não é bem verdade, eu acho que simplesmente a Panini tinha demasiadas raspadinhas, e ainda em stock, e resolveu incluí-las, continuamos a jogar agora, um golo, tinha que vir aí, mas era um superglaço para salvar isto, continua a jogar, continua a jogar, continua a jogar, já estamos quase a terminar, e eu devo, o que, superglaço, ai, devia ser, era um golaço, mais um golo, portanto, eu espero que vocês estejam a ver, malta, que eu não estou a olhar para a câmera, só estou aqui a ver mesmo as raspadinhas, continua a jogar, já estamos nas últimas quatro, continua a jogar, sério, vamos terminar com só o conto, ai, ai, superglaço apenas, continua a jogar, e agora aqui é que vem a vir o superglaço, não, vamos continuar a jogar, bem, vamos então ver, 50 raspadinhas, vamos lá ver então quantas é que conseguimos, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, bem, isto sem dúvida alguma foi a minha pior caixa, malta, sem dúvida alguma, de várias caixas que eu abri, foi sem dúvida alguma a minha pior caixa, portanto, 19, duvido mesmo, tinham que vir aqui agora 31, aqui nestas 50, quem sabe, se não vem aqui uns quantos superglaços para salvar isto, mas, acho que vai ser complicado, acho que vai ser complicado, vamos lá, não é mesmo, temos de ter fé, não é, temos de ter fé, vamos lá, portanto, vamos então pegar aqui nas restantes 50, esta ideia de parte de uma caixa e de várias saquetas a avulvo, portanto, se calhar aqui vamos ter melhor sorte, ou podemos ter ainda pior sorte, depende, vamos lá, um continua a jogar, um continua a jogar, é isto, e bem, querem ver que começamos outra vez com a nova sequência, isto está muito mal, isto está muito mal, um gol, pronto, pronto, vamos pôr agora aqui, que é para não confundir, é, isto é tudo, continua a jogar, não há hipótese, estamos mal, estamos mal, gol, uma segunda saqueta gratuita, uau, continua a jogar, continua a jogar, um supergol, gol, ah, tem que ser o que eu digo, uns 3 ou 4 superglaços para salvar isto, mais um gol, mais um gol, boa, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, claro, não pode ser mais que 2 ou 3, isso é que é impossível, continua a jogar, mais um gol, siga, continua a jogar, mais, ah, supergol, poxa, superglaço, pá, tem que vir aqui um superglaço também, continua a jogar, continua a jogar, continua a jogar, não adormeceram, pois não, é que eu estou quase a adormecer, só com um continuar a jogar, ó, sério, um super, ah pá, outra vez um supergolo, é, ao menos, é melhor que nada, não é, mas poxa, ui, outro supergolo, 2 supergolos seguidos, boa, continua a jogar, continua a jogar, mais um gol, supergolaço, boa, 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 vamos lá, vamos lá, este voto, este voto que vamos chegar às 50, vamos lá, vamos lá, este tac, aparentemente, parece-me a mim melhor que o outro, sem dúvida, mas também era difícil, correr pior, poxa, opa, mas agora veio continuar a jogar, já vai estragar isto tudo, é, é, agora vem essa sequência, ó, 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 ai, supergolos, é, mas é aquela sequência, ai, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, muita fé, muita fé, e nem sequer sou um gajo religioso, mas, às vezes, dá mestras, é, agora é só continuar, é, sério, é, isto aqui é que rebenta com a, com a sequência, continua a jogar, continua a jogar, não, acho que não vamos chegar às 50, está a continuar assim, ó, tudo agora continua a jogar, mais uma sequência da treta, isso aí, estamos muito mal mesmo, ia bem, ia bem, isto terminou tão mal, afinal, começou mal, e parece que vai terminar mal, temos aqui um gol, pronto, temos mais um que continua a jogar, faltam duas, não é, duas, mais um que continua a jogar, e agora, mais um que continua a jogar, é, isto parecia que estávamos a recuperar, mas não, duvido que tenha aqui 31 saquetas gratuitas, não, não me parece nada, vamos lá, então contar, temos um golo, 1, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, ai, é bem, tão mal, isto correu tão mal hoje, malta, 22 saquetas gratuitas, e aqui, 19, portanto, isto bem, 41 saquetas gratuitas, muito abaixo, muito abaixo, daquilo que eu esperava, para ser sincero, muito abaixo mesmo, e mesmo assim, é certo que ter 50, se calhar, não seria assim tão fácil, mas também 41, parece muito abaixo, isto correu muito a mal, malta, mas pronto, enfim, se levará melhores alturas, digo eu, vou tentar, se calhar, queria mesmo, se calhar, arranjar aqui uma caixinha, assim de haver, não é, mas pronto, mas pronto, malta, couro assim, 41 saquetas gratuitas, obviamente que é melhor que nada, mas o meu objetivo era mesmo, aqui conseguirmos as 50 gratuitas, não é, mas pronto, espero que tenham gostado na mesma, malta, sim, já sabem, o vosso gosto, como sempre, muito importante, os vossos comentários, também serão sempre muito bem-vindos, subscrevam o canal, claro, se ainda não tiverem subscrito, encontram-nos até em mais vídeos, ok, fiquem bem, e até à próxima, tchau.